Os carnês do IPTU do ano de 2020 foram postados no final de semana agora, estão chegando a partir de amanhã na Casa das Pessoas. São cerca de 212 mil carnês, que vão começar a vencer ou a cota única ou a primeira parcela, a partir do dia 3 de janeiro e até o dia 23. Eles foram corrigidos em relação ao ano passado em 3,22%, de acordo com o IPCA acumulado entre agosto e julho, conforme está previsto no Código Tributário Municipal.